Música Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E vejam só, Atlas Quantum, meus amigos, ó Atlas Quantum pede ressarcimento de mais de 3 milhões de reais a CVM Pela decisão de suspender a oferta de produtos da empresa em 2019 E segundo a Atlas, a decisão desencadeou toda aquela queda bilionária na empresa Bom, essa matéria aí é do Cointelegraph, logo vai ter em outros portais também Mas qual foi a história da Atlas? Eles falaram que eles estavam simplesmente trocando o cadastro em algumas corretoras Que eles faziam a tal arbitragem, que é justamente o Bitcoin tá barato em um lugar Você vai lá e compra, depois você vende, transfere pra outra corretora E vende na outra corretora, o Bitcoin estiver mais caro E ainda necessariamente você não precisa nem fazer a transferência pra que o robô efetivamente atue Se você deixa sempre em uma das corretoras a moeda fiduciária ou a stablecoin e a criptomoeda também Mas efetivamente a Atlas afirmava que esse era o seu trabalho Então ela tava aí trocando os documentos, renovando os cadastros nas empresas E por conta disso, parte do seu dinheiro ficaria bloqueado Então a CVM veio, a Comissão de Valores Mobiliários Não que a CVM seja santa também, porque pelo amor de Deus Já trabalhei com os caras e eu sei exatamente como que o negócio é Foi um ano e meio da minha vida, mas deu pra ver muita coisa Mas a questão é que, veio a determinação da CVM E as pessoas correram pra sacar imediatamente o dinheiro E a Atlas não conseguiu dar dinheiro pras pessoas Até que a empresa ficou travada Ficou parada, estarrecida Não dava dinheiro pra ninguém E nisso veio um monte de processos judiciais A coisa virou uma bola de neve E eles falaram que, então, o que aconteceu é que Os clientes decidiram efetuar o saque no momento que a CVM fez o aviso dela Se os clientes não tivessem efetuado o saque A empresa estaria bem e todo mundo recebendo seu dinheiro normalmente Mas a questão é que, não importa que se o banco Ah, o banco, se todo mundo vier sacar o dinheiro no banco ao mesmo tempo Ele não vai ter o dinheiro Não importa que outras empresas trabalhem dessa maneira O que importa é que um cliente, uma pessoa Ela pode conseguir sacar o dinheiro dela A hora que ela quiser, da maneira como ela quiser Eu me sinto trouxa, um idiota De ter confiado nessa empresa De péssimo serviço De péssima qualidade Que tá lá com o meu dinheiro preso rindo à toa Mas, enfim, você acreditando ou não acreditando na história da Atlas O que aconteceu Que eu, inclusive, acabei trazendo essa notícia lá no canal Marcos Eduardo Em vez de trazer aqui É que a Polícia Federal já concluiu um inquérito A respeito da Atlas Quantum E ela não tinha encontrado indícios de crimes financeiros Mas não significa que a Atlas Quantum não fez nada de errado Não é essa a questão É que, com os dados que eles tinham em mãos naquele momento De acordo com o que se configura como crime financeiro Eles não encontraram nada Só que, assim, o difícil dessa história é que A Atlas falou, ó, eu tenho dinheiro bloqueado com a corretora tal Daí foram lá na corretora tal, ó, a corretora tal Atlas, quanto tem dinheiro bloqueado aí? Não, nós não temos Ah, mas a gente tem dinheiro bloqueado na corretora tal também Foram lá na corretora tal, ó, gente Ó, a corretora tal Tem um monte de gente aqui querendo receber e tal A gente só quer confirmar se a história da Atlas é verdade Tem dinheiro aí? Não, não tem dinheiro aí Não tem nenhuma Atlas que tem conta aqui na minha plataforma Daí a Atlas veio e falaram que as empresas estavam mentindo Era um ato de má fé deles Então, assim, você fica meio que naquela, né Juridicamente falando, eu não posso chegar aqui pra vocês e falar assim A Atlas quanto é uma pirâmide financeira Eu não posso afirmar um negócio desse E ninguém efetivamente pode Sem correr o risco de tomar um processo Mas que ficou estranha essa situação Ficou mesmo Isso aí eu não tenho a menor dúvida Só que agora que saiu essa questão aí do inquérito da polícia e tudo mais Agora a Atlas tá querendo virar o jogo Tá querendo processar a CVM Olha só, você fez os clientes sacarem dinheiro da minha plataforma Com a sua decisão e tudo E eu lembro que na hora que saiu a decisão da CVM Eu corri e gravei um vídeo e falei Ah, Dengada, chegou a decisão da CVM aí Falando sobre a Atlas quanto Daí eu fui falar na época com um rapaz que era funcionário da empresa Ele falou Pô, você tá fazendo food aí a respeito da empresa Pôndo pressão pra conseguir VIO e tudo mais Mas putzgrila, saiu a decisão da CVM, velho Eu sei que a gente fique quieto, né? Não tem como Mas eles não fizeram nada pra falar assim Ah, Marcos, não fala mais nada sobre o assunto Mas a postura que a Atlas teve em relação a Os seus clientes também foi muito feia Mas muito feia Pegar os bitcoins de quem tá lá dentro Converter aquilo pra BTCQ Sei lá como que tava chamado na época E oferecer a preço de banana caso o cliente aceite Então tinha gente vendendo lá os seus bitcoins pra outros clientes Que caso quisessem entrar E o preço tava muito abaixo do que tava no mercado na época Então vendo aquilo, realmente parecia uma proposta indecente Bom, e até o momento, caso esse processo da Atlas Prospere diante da CVM Esse vai ser o primeiro caso na qual a autarquia será processada Devido ao entendimento dúbio a respeito do mercado Veja bem A Atlas errou? Sim, pessoal A Atlas errou Tô nem falando na questão de ter conta lá nas exchanges ou não Tô falando em como ela tratou os clientes dela Como ela agiu diante da situação Bloqueou o saque Não explicou porcaria nenhuma Bom, a CVM também não agiu de uma maneira correta Porque ela não tá nem aí pro que vai acontecer A CVM, ela não tá nem aí se vai ter gente lesada no meio do caminho Se terão pessoas prejudicadas Ela não está nem aí pra paçoca Ela dá a determinação dela E sai da lacração e já era Empina a bunda e sai andando, tá ligado? A CVM é assim, velho Então é um conjunto de erros muito grandes Tanto por parte da Atlas Quanto por parte da CVM Mas eu, né, eu tenho que ter Eu tô gravando um vídeo, né Eu não posso falar tudo o que eu penso a respeito da Atlas Quanto, talvez vocês até imaginem O quanto eu gosto dessa empresa O quanto eu tenho respeito por ela e tudo mais Né, então eu não posso Só tenho a dizer que eu não concordo Com a postura que a Atlas Quanto tá tendo, muito menos culpando a CVM Pelos problemas dela Eu não posso falar tudo o que eu penso a respeito da Atlas Eu não posso falar tudo o que eu penso a respeito da Atlas